O Albert Silva chega agora trazendo as principais informações do setor policial. Albert, bom dia pra você e você começa destacando o que? Olha Ana, vou contar a história aqui de um cidadão aqui em Traslagoas que vem chamando muita atenção por falar, falar a identidade falsa. Mas deixa eu contar a história dele, o que ele fez ontem. O segurança de um supermercado, ele pegou o autor saindo desse supermercado carregando alguma coisa debaixo das roupas, né? Ele tentou fugir do local, correndo, acabou escorregando, ele caiu no chão e aí ele foi alcançado por esse segurança. Aí o segurança pegou ele certinho, encontrou com ele cinco sabonetes líquidos, dois chinelos havaianas e quatro salame tipo italiano. Nada bobo ele, né? Ele acabou furtando aí. Ele confessou ter furtado os produtos do supermercado para pagar dívidas de drogas. Diz que é viciado aí em crack. Diante dos fatos, foi levado, né? Pra DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, fizeram aqui o boletim de ocorrência, foi encaminhado juntamente aí com os produtos que ele foi furtado. Mas outro detalhe que chamou a atenção, né? Enquanto ele foi ouvido aqui pelo delegado, ele mentiu o nome, usando um nome falso, pois o seu nome verdadeiro a gente não pode falar, pra infelizmente a gente ter que preservar aí o bandido, né? E ele estava foragido da justiça. E cabe ressaltar, Ana, que no dia 12 de junho, ele foi preso também se passando por outro nome. Tá aí o famoso Chico Mentira, que toda vez que ele é preso, né? Ele fica contando essas histórias aí, que é outro nome, e agora vai ficar famoso por ser o Chico Mentira aí.